Música Olá mal, está comigo que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 123 da nossa série de single player E bem pessoal, no último episódio nós estivemos a trabalhar aqui na farm de mobs Nomeadamente aqui na nossa história dos rumos, estamos aqui no meio da decoração E hoje vamos tentar acabar isto aqui, pelo menos quase acabar Já não falta assim tantas coisas, vocês podem ver que eu tive a fazer aqui algumas alterações Talvez vocês até não reparem muito bem, mas aqui por trás dos baús estive a colocar aqui alguma madeira Deixe-me talvez ir daqui Estive a colocar aqui alguma madeira para que a gente não consiga ver o céu através aqui dos baús Por exemplo, se eu tivesse a olhar assim, consegui ver o céu através ali daqueles buraquinhos Mas agora conseguimos ver ali a spruce wood Já está aqui um bocadinho bem mais bonito Depois também estive a mudar aqui estas paredes, mas eu não gosto muito como é que isto fica Portanto eu acho que vou alterar isto aqui para talvez livres Depois eu também quero fazer só mais uma coisinha Quero colocar aqui talvez assim uma pontezinha, assim por cima Uma passagem por cima Porque eu também tenho que fazer uma passagem ali para cima para a zona da FK Portanto eu acho que vou fazer através daqui Depois vocês já vê E o que é que eu preciso fazer mais aqui? É tirar daqui estes baús e tirar daqui estas passagens de pedra Que isto aqui não está aqui a fazer nada Aliás eu até posso já tirar isto aqui Porque eu quero falar um bocadinho com vocês Agora deixem-me pôr aqui uma escadinha Muito bem Bem pessoal, o último vídeo que eu pus Foi o especial 5 mil inscritos E vocês, vocês esmagaram completamente o vídeo Muito bom, muito obrigado pelo apoio Comentários, gostos Muito obrigado mesmo Principalmente os comentários Eu nunca recebi tantos comentários de apoio Desde que estou aqui no YouTube Portanto é muito gratificante É muito bom ver que vocês realmente estão a gostar do canal E vocês dão o apoio E muita gente a fazer Hashtag Luís 10 mil inscritos Luís vai chegar aos 100 mil Luís vai chegar a um milhão E é muito gratificante Eu fiquei mesmo muito contente Mas só houve uma coisa que me deixou assim meio triste Oi? Oi? Lá que tu também me deixas um bocadinho triste Mas só houve uma coisa que me deixou assim meio triste Mas ao mesmo tempo contente E foi Aliás, não é assim bem triste É mais a perguntar porque é que não o fizeram antes Eu vi muitos comentários Muitos, mas mesmo muitos De muitas pessoas que dizem que já conheci o meu canal já há vários Há vários meses Se não também há vários anos Mas eu nunca os tinha visto a comentar Nunca tinham comentado nos meus vídeos O que é O que não é assim muito bom Eu prefiro que vocês comentem Do que ponham gosto Sinceramente eu prefiro mais ver um comentário vosso A dizer o Luís bom trabalho Luís gostei daquilo Do que ver um gosto Porque carregar no gosto Transmite que vocês gostaram do vídeo Mas não diz o que é que vocês gostaram do vídeo E ao comentarem vocês podem dizer Luís gostei disto Luís gostei daquilo E portanto para mim o comentário Acaba por ser um bocadinho mais importante Apesar dos gostos também serem bastante importantes Mas fico assim um bocadinho triste De ver que muitas pessoas vêem os meus vídeos Mas acabam por nunca comentar Aliás eu agora por vídeo Tenho cerca de mil visualizações É a minha média E tenho cerca de 50 comentários O que é muito longe É muito mesmo longe da média de visualizações Portanto Pessoal comecem a deixar comentários Porque vocês sabem que comentários Ajudam muito mais o youtuber Do que propriamente os gostos Porque com os gostos Nós não sabemos bem o que é que vocês gostam E se vocês postarem um comentário Nós sabemos exatamente o que vocês gostaram Luís gostei disto Luís gostei daquilo Luís podias melhorar isto aqui Luís podias fazer aquilo ali E acaba por ser um bocadinho Mais valioso Podemos dizer assim O comentário do que propriamente eu gosto Mas São os dois importantes Não me levam a ser mal Mas Bem pessoal Apesar disso Obrigado por terem comentado pela primeira vez No outro vídeo Fiquei muito contente O apoio foi mesmo extraordinário Eu só vos tenho mesmo a agradecer E portanto Só vos peço que continuem assim Porque realmente Estou muito feliz Eu também nesse dia Que eu alcancei os 5 mil inscritos Estive a fazer uma live stream Onde eu estive a apanhar Alguma areia Para Para fazermos TNT Então para o projeto Da farm do Etherskeltons E hoje Neste momento em que eu estou a gravar este vídeo Estou a gravar este clipe Aqui na quarta-feira Também vou fazer outra live stream Onde eu vou também Estar a apanhar mais areia Para fazer ainda mais TNT E daqui a uns episódios Temos que começar a rebentar ainda mais o perímetro Porque Está na hora pessoal Está na hora da gente Começar a fazer o farm do Etherskeltons Para que a gente tenha bastantes beacons Mas é isto Uma introdução assim um bocadinho comprida Mas Essencialmente para vos agradecer pelo play Foi mesmo Mesmo brutal pessoal Eu não tenho palavras para vos agradecer Foi mesmo muito bom E peço que vocês que estão a ver agora Se nunca comentaram nos meus vídeos Deixem um comentário hoje Vamos tentar fazer um recorde de likes De likes Se vocês quiserem de likes também pode ser Mas vamos tentar fazer um recorde de comentários neste Neste vídeo Eu acho que o meu recorde Eu não tenho bem certeza Porque eu também respondo a muitos comentários E isso também conta para Eu acho que posso partir isto tudo Isto vai aqui ali para o chão Isso mesmo Cai Exatamente Porque Os meus comentários também contam para a contagem Porque eu também respondo a quase todos os comentários Mas vamos tentar alcançar talvez os 200 comentários Neste vídeo O que é que vocês dizem? Eu acho que é uma boa ideia Mas bem Como vocês estão a ver agora Estou a tirar daqui estes baús Porque isto aqui tem que sair daqui Não pode estar aqui Lá vai agora no colo para baixo E vamos tirar também esta parte E hoje vamos tentar mesmo Completar isto aqui Pelo menos quase 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 E tantos sintomas no chão Nossa senhora Bem Eu agora vou ter que pôr aqui mais baús Entretanto também já tive a partir daqui o portal E quando eu pôr aqui os baús todos Aliás Quando eu pôr aqui os ítems todos Eu volto com vocês E vamos fazer aqui um bocadinho mais de progresso Os ítems já estão todos colocados nos baús Já não temos aqui tralha espalhado O que é muito bom E como vocês podem ver Neste momento está de noite E aqui o nosso chão está todo iluminado Isto é porque eu pus algumas jack-o-lanterns Aqui no chão E agora já não nascem aqui mobs Temos isto aqui tudo brilhante O que é muito bom Parece que está sempre de dia Porque antes os creepers faziam aqui Uma espécie de guarda noturno E podiam arrebentar com os baús Já me tinha acontecido várias vezes Portanto eu não queria que isso voltasse a acontecer Vamos então só limpar isto daqui E vamos fazer um bocadinho de construção Aqui onde câmera Que é coisas que eu antes não fazia muito Mas eu quero agora começar A tentar fazer qualquer coisa Assim um bocadinho mais onde câmera Para não estar sempre a dar alguns cortes E vamos mais para aqui Tu vais sair daqui Obrigado E tu também podes sair daqui E vamos ver Estou tirado aqui A esta areia Eu quero começar também A decorar aqui Mais um bocadinho as paredes Elas estão um bocadinho vazias E eu tenho aqui alguns livros E eu acho que Eu acho que vai dar assim Um toque assim Um bocadinho melhor Este bloco aqui Está aqui a mais Pode ser daqui E este vidro aqui Também está aqui a mais Não faz falta Será que eu consigo alcançar Penso que não Vamos partiu Ok Bem O que é que a gente vai fazer agora O que é que a gente pode fazer agora Primeiro em tudo Estas paredes aqui Vocês podem ver que estão Estão assim um bocadinho Vazias Aliás não tenho ali nada Eu por acaso ali já fiz E vamos colocar uns livros Vamos colocar assim livros aqui Espalhados pelas paredes Como por ali E aqui também Eu acho que podemos pôr aqui Talvez assim uns blocos Assim dois Depois livros até ao chão Ou será que põe só livros Assim no chão Hum Eu acho que talvez aqui Livros até ao chão Até que não fique assim muito mal E até posso tirar daqui já Este bloco aqui de cima Porque eu acho que não Será que faz falta? Sim parece que faz falta Infelizmente que ele não fica aqui muito bem Fica assim meio esquisito ali Mas também não há problema Daqui da lado já está feito Como vocês podem ver Ainda tenho que fazer Uma enchanting table Eu acho que não tenho aqui Será que eu tenho aqui obsidian? É porque eu acho que tenho aqui alguns Eu acho que tenho aqui alguns diamantes Se eu não me engano Eu tenho aqui diamantes Se eu encontrar-se para aqui obsidian Que eu já fazer Já tenho aqui Um, dois, três, quatro Aqui tenho diamantes Posso já partir Será que tenho uma fortuna? Tenho aqui uma fortuna Exatamente E vamos então partir aqui um diamante E vamos já tratar este aqui Vamos já tratar aqui da Da enchanting table Três, dois diamantes Por cima três Ok, um diamante pode ser guardado Esta picareta pode sair Vou precisar de um, dois Ah, isto aqui não é preciso Não é preciso vidro Pensei que estava a fazer um beacon agora E vou precisar também de alguns livros Que eu devo ter alguns por aqui Está aqui um Aqui tenho uma crafting table temporária E vamos já fazer então aqui A nossa enchanting table Ah pá, eu preciso de dois diamantes Ok Eu já há tanto tempo Que não faço nenhuma enchanting table Que já não sei como é que se faz Vamos então colocar aqui os diamantes Para que eu livre E boom Enchanting table completa E vamos tirar daqui então um anvil E vamos colocar aqui a enchanting table E o anvil até podemos colocar aqui por cima Oi Então, não é aqui Podemos colocar assim Olha, partiu-se Eu não sabia que isto se partia Ah, sim, já não se parte Pode ficar assim Será que fica assim tão mal? Nós até que podíamos fazer uma coisa Nós até que podíamos trocar isto aqui E podemos colocar aqui o anvil Apesar de ali a glowstone ficar a aparecer E podemos colocar aqui a enchanting table Parece que o anvil fica a segurar na enchanting table E eu acho que nós conseguimos aqui os 30 níveis já a mesma Devido à altura ali dos livros que a gente tem Deixem-me só ver aqui se temos alguma coisa para encantar Demos aqui este capacete de cor E vamos mais para aqui E vamos ver se realmente funciona E está a 30 níveis como vocês podem ver Portanto, eu acho que a sita fica bonito E conseguimos dar uma utilidade aqui ao anvil Conseguimos ter um lugar para ele Bem, o que é que a gente vai alterar agora? Vamos alterar estas paredes Eu acho que vou fazer o mesmo que fiz para aquelas Vou só colocar aqui alguns livros E vamos ver se isto realmente vai ficar bonito Já coloquei então aqui as tantas dos livros E fica muito bom Eu não sei se é das cores Mas dá um aspecto muito bom aqui à nossa construção Eu quero fazer então mais uma coisa Quero fazer então aqui a segunda passagem por cima Portanto, vamos começar por fazer aqui um pilar Aqui no meio Eu já tenho isto aqui mais ou menos feito em criativo Portanto, já sei o que é que eu vou fazer Isto aqui, este bloco aqui está mesmo Aqui perfeito Para eu ir para cima E vamos até o bloco 180 Assim Depois vou ter que saltar para aqui E fiz aqui um fail E eu também fiz aqui uma coisa em baixo Que eu não vos cheguei a mostrar Como vocês podem ver Este pilar está super saído E dá um aspecto de bem-me porreiro Mas aqui em cima eu não fiz isso Eu coloquei tudo direitinho Porque eu acho que depois ia ficar um bocadinho mal Porque a passagem ia ficar assim Demasiado estreitinha Vou ter que fazer assim O mesmo que fiz ali em baixo Mas agora aqui para cima E vou ter que fazer isto aqui tudo à volta Portanto, eu vou fazer E eu já volto com vocês Então, vamoschau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui eu esqueci-me de colocar aqui uns pilares. Portanto é isso que eu vou fazer agora. Vamos partir isto aqui. Vamos partir este bloco aqui. Só colocar aqui em posição. E vamos colocar aqui este pilar. Agora sim. Agora sim está a melhor. E fazemos o mesmo para este lado também. Partir este bloco. E colocar então aqui o nosso pilar. Ok. Agora sim. Agora se acha que já está bem melhor. Exatamente. Para nós irmos lá para cima. Eu decidi que vamos colocar umas escadas. Porque nós geralmente gostamos de utilizar aquelas escadas. Mas acho que aqui o escadote. Ou não sei como a gente possa chamar isto aqui. Escada, escadote, como quiser. Também faz falta. Portanto. Como é que eu vou fazer? Vou colocar aqui assim. E vou colocar aqui assim. Para ficar simétrico. E vamos partir daqui este bloco. E vamos partir também daqui este bloco. Exatamente. E aí vamos fazer o mesmo para este lado. E sempre por dar um bocadinho uso aqui a esta parede. Sempre dá assim também um bocadinho de detalhe. Mas fica bem. Porque normalmente as livrarias têm aquelas escadas que nós subimos. Para ir buscar os livros que estão mais altos. Portanto. É como se fosse isso. E nós subimos então aqui para a nossa passagem. Entretanto coloquei logo aqui tudo. Aqui os efeitos todos. As fences. Aqui estes marcadores. Etc. Eu não sabia o que é que vou fazer aqui com este gelo. Não sei se vou esconder isto aqui. Se não vou. Mas eu acho que vou deixar. Isto aqui é uma espécie de acesso à redstone. Em caso de eu precisar de arranjar alguma coisa. Ou ver os baús. Ou algo desse género. Eu acho que não é preciso estar a esconder isto aqui tudo. Porque se eu quisesse esconder isto tudo. Tinha que fazer umas construções muito amaradas. Porque também tenho que fazer ali. Depois tinha que fazer ali umas paredes. E não sei o que. Mas eu acho que assim está bom. Em relação às luzes. Temos que resolver logo esta situação. Apesar de não poder nascer aqui nada. Porque estamos aqui a slabs. E aqui nestes blocos temos meus fences. Mas ficar isto de escuro não fica muito bem. Portanto. Para as luzes. Eu acho que tive uma pequena ideia. Vamos colocar aqui. Um tronco. Vamos colocar aqui. A talvez. Eu tenho aqui glowstone. Tenho sea lantern. E tenho também. Redstone lamp. E vamos fazer aqui umas pequenas experimentações. Por aqui glowstone. E colocamos um slab por cima. A esta tocha pode ficar aqui. Não há problema. E colocamos aqui a tocha por cima. Talvez assim. Depois vamos experimentar aqui com. A glowstone lamp. A redstone lamp. Vamos colocar aqui então. Não é está. Está aqui. Estava aqui à procura de onde é que estava. Eu devo ter também algumas levers aqui comigo. Não tenho nenhuma lever comigo. Eu acho que posso fazer aqui uma rapidamente. Fazer aqui. Lispauzinhos. Tenho também aqui alguma. Cobblestone. E podemos fazer já aqui. Uma lever. Mas primeiro tudo. Vou ter que partir daqui. Este slab. Porque senão eu não consigo vir aqui para trás. E ligo. Talvez. Eu gosto. Eu gosto bem mais do look aqui da redstone lamp. Do que da glowstone. Eu acho que é muito melhor. Vamos também experimentar aqui. A sea lantern. Para ver como é que fica. E depois vocês podem deixar. As vossas opiniões aí nos comentários. Tu estás mal. Vamos colocar-te bem. Tu também não pertensas aqui. Vamos colocar assim. E vamos colocar assim. E vamos colocar o slab. Talvez eu tenha que pôr um bloco mais alto. Eu gosto bem aqui mais da redstone lamp. Porque ela fica melhor aqui com estes tons aqui de castanho. Mas aqui a sea lantern até que não é assim tão má. Já acabei de colocar aqui. E decidi avançar com as sea lanterns. Eu acho que fica. Eu acho que fica bem. E para que a gente não veja aqui estes shoppers. Também tive uma pequena ideia. Aliás. Esqueci-me de colocar aqui. Também uma sea lantern. Portanto vamos já tratar disto rapidamente. Ora basta colocar aqui dois blocos. Uma sea lantern. E aqui um dark oak. Pouco slab por cima. Mas não é ali. Já fiz aqui a geneira. E vamos tirar isto aqui. Vamos tirar também desta escada. E para que a gente não veja aqui estes shoppers. E para que aqui a passagem fique um bocadinho mais suave. Vamos colocar aqui umas escadas. E vocês podem ver que fica bem melhor. Bem melhor. Não temos que ver os shoppers. Não temos que ver ali o gel diretamente. Só se a gente vir mais para aqui. Conseguimos ver. Mas não há problema. Porque nós estamos aqui no meio da redstone. Portanto. A gente só temos que estar à espera de ver redstone. Mas enquanto estamos aqui na passagem. Queremos uma coisa um bocadinho mais bonita. Portanto é isso que eu vou fazer. Depois para aqui. Eu vou tirar daqui estes blocos. E vamos colocar também aqui escadas. Continuar aqui com o mesmo padrão das escadas. Tu sais daqui. Estás mal. Eu tenho que tirar dali aquele cão. Coitado. Está ali abandonado. Não está com os amigos. As escadas são aqui. São aqui exatamente. Vamos fazer o mesmo para aqui também. Fica então assim uma transição mais suave. Aqui vamos também colocar uma escadinha. Vem. Mais para aqui. Vamos colocar aqui uma escada. E aqui também. Depois vamos fechar isto aqui também com escadas. Desta maneira. E eu preciso fazer mais algumas. Porque eu não tenho. Mas tenho aqui-se para o sud. Fazer aqui uma crafting table. Rapidamente. E vamos então fazer já aqui umas escadinhas. Ok. E vamos então colocar aqui mais uma. Assim. E vamos colocar aqui outra. Depois com os slabs basta nós taparmos esta parte. Assim. Assim. E assim. E eu tenho que fazer aqui um buraco. Porque as escadas devem ter alguns por. Aqui. Ops. Aqui. Não. Aqui. Grande fail. Mas alguma coisa está mal. Já sei o que é que é. Temos aqui. Precisamos aqui de mais de uma escadinha. É essa a minha confusão. Vamos então colocar aqui mais uma. E por aqui. E agora sim. E fica bem bem melhor. Portanto. Eu agora vou acabar isto aqui. Para o resto aqui da nossa construção. Agora sim. Vocês podem ver como é que isto já está a ficar. Eu acho que temos que colocar umas luzes também aqui em cima. Portanto. Onde estão estes slabs aqui. Eu vou colocar umas shea lanterns. Mas eu já vou fazer isso aí. Porque eu agora quero fazer um elevador. Desde aqui até a zona da FK. Que eu ainda não tenho nenhuma passagem. Para lá. Portanto. Vamos aqui para cima. E vamos fazer isto rapidamente. Eu só tenho um pequeno problema. É que o elevador dos barcos é um de largura. E isto aqui é feito com números pares. Ou seja. Quatro. E não iria ficar centrado. Portanto. Eu vou ter que optar por outra estratégia. E portanto. Eu vou fazer o elevador. Onde é que eu posso colocar o primeiro bloco? Acho que talvez aqui. Isto aqui se calhar vai já terreter. Portanto. Como é que eu vou fazer isto aqui? Eu vou pôr aqui. Então o elevador para cima. Depois aqui vou colocar a fonte de gelo que vem para baixo. Vai ficar um bocadinho esquisito. Mas desde que funcione. Eu vou ficar contente. Aliás. Eu se calhar até podia pôr isto aqui. Um bloco mais acima. Eu acho que vou tirar isto aqui. Vai sair. Onde é que está um bloco que eu posso tirar? Aqui. Vai sair. E vou colocar um bloco mais acima. Ou seja. Vou colocá-lo. Talvez. Aqui. Assim. Exatamente. Este aqui vai ser então o primeiro bloco. E os outros vou já colocá-los. O nosso elevador aqui para a zona da FK já está concluído. E eu entretanto também estive a fazer aqui uma pequena plataforma. Para que a gente tenha aqui algum espaço. Porque antes já era 2x2. Mas agora sim conseguimos andar aqui. E temos também aqui algumas luzes. Que também servem para indicar onde é que podemos ficar à FK. À espera dos mobs. E o gajo está ali pressa com o osso. Para sempre. Coitadinho. Mas bem. Vamos para baixo. Vamos colocar aqui os barcos. E vamos ver se isto aqui funciona. Primeiro tudo. Se tem que colocar aqui um barco já. Assim. Muito bem. E vamos para baixo. Ok. Eu não queria ir assim tão rápido para baixo. Mas vamos então partir estes blocos aqui primeiro de tudo. E vamos então colocar aqui os barcos. Primeiro barco. Segundo barco. E vamos mais para baixo. E vamos então colocar o último barco. Está na hora da gente testar então aqui o nosso elevador. Vamos para cima. Botão direito. E chegamos. Carregamos para sair. E estamos aqui na nossa zona AFK. E quando a gente quiser ir embora para não levar nenhum dano. Basta a gente vir por aqui. Aterramos aqui neste bloco de água. E estamos aqui. Sois salvos. Muito bom. Muito bom. Vamos então aqui para baixo para ver como é que fica. Eu por acaso ainda não tinha feito isto aqui em criativo. E não sei se realmente vai ficar bonito ou não. Vamos mais aqui para baixo. E não fica assim tão mal. Não fica assim tão mal. Fica um bocado esquisito. Não tem assim muito a ver. Mas não fica assim tão mal. Eu acho que fica bem melhor do que se a gente pizesse ali umas escadas talvez. Eu também quero alterar aqui esta parte aqui das escadas. Porque está aqui um bocadinho feia. Portanto vamos colocar aqui uns blocos assim para baixo. Pode ficar assim. Será que este bloco aqui é necessário? Provavelmente é uma escada. E portanto eu não a posso tirar dali. Será? Sim. Deve ser uma escadinha. Estes blocos aqui é que vão sair daqui. Até ainda está aqui estes blocos aqui que eu não cheguei a tirar ainda há bocado. Portanto vamos pôr aqui. Muito bem. E vamos então colocar aqui só uns blocos para acabar. Ok. Agora está assim bem melhor. Temos então aqui a nossa caminha. Eu ainda quero fazer um elevador de lá para baixo cá para cima. Para que a gente consiga aceder lá a parte da farm de ferro. Ali há as correntes de água. Mas por agora eu acho que não é bem necessário. Vamos só ver aqui mais uma vez como é que está aqui a nossa... A nossa storage room. Eu acho que está mesmo bonita. Só nos falta então tirar daqui estes baús todos com estes ítems e lhe voltar a ligar o portal. E temos isto aqui praticamente feito. Eu só quero fazer também mais uma coisa. Eu tenho aqui alguns item que faremos comigo. Ou supostamente devia ter. Será que estão aqui? Exatamente. Só me falta pôr aqui mais um item que faremos. Que eu não cheguei a pôr. Nomeadamente aqui na parte do ferro. Tenho que colocar aqui uma. Também tenho que colocar uma aqui para as poppies. E eu também quero pôr aqui um baú dedicado só para blocos de ferro. Apesar disto não produzir assim tanto ferro. Mas sempre dá algum. Põe aqui para o ferro. Põe aqui para as poppies. E vou colocar também aqui um para... Talvez os blocos de ferro. Ok. Tenho aqui um bloco de ferro. Portanto vamos já colocar aqui. Ok. Agora sim está bem melhor. Ok malta. Entretanto estive a editar o vídeo. Parece que estamos no tempo exato para terminar o episódio. Portanto eu espero que vocês tenham gostado. E vocês podem ver que aqui a nossa farm está a funcionar perfeitamente. Temos agora sim a nossa plataforma. Muito bonita. E temos aqui a nossa farm praticamente concluída. Vamos então aqui para baixo. Porque eu entretanto estive a fazer uma live stream. E estive a apanhar bastante areia. E também estive a craftar bastante TNT. Só para vocês terem uma noção. Este TNT demorou cerca de uma hora e meia a craftar. Eu tinha que ir ao deserto pescar areia. Depois punha aqui a gunpowder. Juntava. Fazia TNT. Mas conseguimos dois baús grandes cheios de TNT. E ainda mais um bocadinho. E eu ainda tenho ali mais um pouco de areia. Portanto eu acho que no próximo episódio nós vamos fazer umas explosões lá no Nether. Para continuarmos o progresso na farm do Litter Skeletons. O que é que vocês acham? E enquanto eu estive a fazer live stream. Apareceu lá o Lopes. Para quem não sabe ele também pertence ao Steelcraft. E ele disse Luís joga CSGO. Luís joga CSGO. Luís joga CSGO. Mas eu não tinha o jogo. Mas ontem. Ou para mim hoje. Ontem. Para vocês. Na sexta-feira ou na quinta. Foi na quinta-feira. Na quinta-feira exatamente. Parece que esse time agora está em saltos. Portanto eu comprei o CSGO por 5€. Só para estar a jogar com o Lopes e com outra malta. E portanto eu gostava de saber se vocês gostavam de ver alguns episódios de eu a jogar CS. Eu nunca joguei CS na minha vida. Já joguei Crossfire. Que é também um FPS. E eu até jogava mais ou menos. Mas isso foi há 4 anos atrás que eu jogava muito mesmo. E agora já não jogo FPS há muito tempo. Mas digam-me aí nos comentários se vocês gostavam que eu jogasse CSGO. E talvez fazesse uma pequena série. Portanto deixem aí nos comentários. Não se esqueçam então também de deixar um gosto no vídeo. Se vocês gostaram do vídeo. E deixem também comentários. Vamos então tentar bater o recorde de comentários. Como eu já disse. Vamos tentar os 200 comentários. Sem sepão pessoal. Comentários bonitos. A dizer o que é que vocês acharam aqui da farm. Ok? Pessoal vejam-me aquele gajo ali. Ele vem aí. Ele vem aí. Está na hora da gente ir embora. Ok pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E as defesas estão na próxima. Tchau.